Olá, meu amigo e minha amiga. Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, aquela briga que sempre tem e nunca parece que vamos chegar a uma decisão. Benefício concedido judicialmente. Como é que fica isso? Como é que o INSS deve se comportar? Quais são os direitos que o segurado tem? Porque não é brincadeira. O segurado já recorre à justiça exatamente porque ele teve os seus direitos negados no INSS. Existem aí, por exemplo, situações que o segurado ou que os requisitos não foram preenchidos e o INSS tem razão, por exemplo, de não conceder um benefício? Tem. Mas a maioria, quando recorre à justiça, é porque o seu direito foi ferido mesmo. Está com toda a documentação, preenche requisitos, vai na esperança. Muitos até vão no INSS, depois de anos de pagar a contribuição, vão utilizar no INSS a primeira vez e tinham aquela imagem. Se eu precisar acontecer algo comigo, eu tenho um recurso. Eu pago o INSS exatamente para isso, que na hora de uma precisão, um acidente, alguma coisa que me deixe incapacitado para o trabalho, eu sei que eu tenho como continuar sustentando a minha família. E acontece o que ninguém quer, porque todos nós estamos passivos, sujeitos a um acidente, a uma doença. E nesse momento é onde você encontra, sabe, os piores momentos, a verdade aparece, né? E muitas vezes ela é muito dolorida. E acaba sobrando para o segurado o quê? A justiça, né? O questionamento surge que o INSS tem capacidade de revogar, cessar um benefício por ordem judicial. Aposentadoria por invalidez. Por exemplo, quem recebe tem mais de 60 anos. O INSS não pode mexer. Pensionistas que se casam novamente. A pessoa que se aposenta e volta a trabalhar. Aposentado por idade que volta a trabalhar ou continua trabalhando, né? O INSS pode cortar esses benefícios? Normalmente, a conclusão que um benefício deve ser cessado, o INSS, ele se utiliza de três situações, né? A ausência, por exemplo, de um pedido de prorrogação, aí seria no caso do auxílio-doença. O não comparecimento à perícia, né? Acredite se quiser. Tem pessoas que marcam a perícia, sabem que não vão poder comparecer, e mesmo assim não fazem a remarcação. E depois reclamam, né? Porque o INSS não concedeu o benefício. E a reprovação na perícia também, né? Muitas vezes você chega lá na perícia, no horário certo, como eu falei, com todos os requisitos, com a documentação que comprova a sua incapacidade, e o perito, por algum motivo, não sei se às vezes particular, né? Pode ser que ele venha trabalhar revoltado, e ele cessa o benefício. Parece que tem gosto, prazer de fazer isso, né? Se a perícia concluir que você está apto para voltar ao trabalho, o INSS vai cessar seu benefício, mesmo que ele tenha sido concedido judicialmente. No entanto, isso só não pode acontecer se a sentença judicial tiver, por exemplo, fixada uma data de término desse benefício, né? Isso acontece muito com o auxílio-doença, né? Quem busca na justiça, o juiz, ele concede e ele dá um prazo. Quando não existe prazo, esse período é por 120 dias. Tá? Então, você ganhou o processo judicial, ficou lá dois anos aguardando, né? Aí vem a implantação do benefício, o benefício não tem data de cessação, né? O juiz não fixou uma data de cessação. Quatro meses o valor do benefício aí, que você pode receber. Entre um pente fino, como agora, né? Que nós estamos aí recebendo, inclusive nós fizemos vídeos esses dias aí, dando as atualizações, é muito importante que você saiba. Aí vem o pente fino, você está quatro meses, né? Depois de dois anos de batalha na justiça, o INSS manda uma cartinha pra você, convocando você pra um pente fino, e você chega no pente fino, o perito cessa o seu benefício. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda isso. Você fica dois anos lutando na justiça, esperando, e é incerto, tá? Não quer dizer que você entrou com uma ação judicial contra o INSS, que está garantido o benefício negativo, tá? Tem uma pesquisa que foi mostrada aí, 36% mais ou menos das ações judiciais são favoráveis ao segurado, o restante é ao INSS. E aí o juiz fez todo aquele trabalho, perícia judicial, olhou a documentação, olhou tudo certinho, viu na lei, realmente você tem direito ao benefício. Aí ele dá a sentença, vem o perito lá, que é um médico concursado do INSS, funcionário do INSS, e olha pra você, pega os documentos na mão, anota alguma coisinha no computador, em dois, três minutos, pede pra você ir embora, sair da sala, e olhar aí, a partir das 21 horas, no portal meu INSS, o resultado da perícia. Quando você vai olhar, tá lá. Indeferimento, né? Que coisa, né? E o que você pode fazer? você tem dez dias aí, que você pode recorrer, né? No INSS, você pode entrar na justiça novamente, mas no INSS, você vai aguardar 30 dias, e vai ter que dar entrada novamente, no benefício, e tentar novamente, né? Então, é uma situação muito difícil, sem prossegurar, é o que eu falei, muitos que nunca precisaram do INSS, nem imaginam o que é isso, né? E assiste um vídeo nosso, às vezes pode achar até que é exagero, mas não é não, tá, pessoal? É possível, sim, também o INSS cancelar benefício, em caso de irregularidades e fraudes, né? E é esse motivo que eles alegam aí, para fazer o pente fino, né? Mas já faz uma projeção de uma economia de 10 bilhões, antes mesmo de começar o pente fino, então quer dizer que o total de irregularidades e de fraudes deve ser uma porcentagem imensa, por causa, né? Porque já tem uma projeção, quer dizer, e alguém vai ter que fazer que essa meta seja cumprida, né? 10 bilhões de reais, e essa meta, ela vai ser cumprida como? No cancelamento e cessamento de benefícios, né? Então vocês imaginam, né? O desenrolar, né? De uma perícia judicial é crucial, né? Principalmente nos benefícios de incapacidade, né? Como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o perito, né? Ele, na esfera judicial, ele vai fazer uma perícia bem parecida com a perícia do INSS, apesar que na justiça, os peritos, eles têm um pouco mais de atenção, e você pode, né? Inclusive pegar um perito especializado na sua causa. Muitas vezes o segurado, ele tem uma doença, ele tem um problema ortopédico, que necessita que o especialista, né? Alguém que tem um conhecimento mais profundo, faça uma avaliação. Ah, mas o perito lá do INSS é médico. Sim, mas muitas vezes clínico geral, ele não tem a especialidade, né? Não que ele não saiba medicina, mas o especialista, ele estudou aquilo a fundo, ele tem conhecimento profundo sobre aquele assunto. Então ele vai saber avaliar melhor. É a mesma coisa que doenças raras, né? Você entrega uma doença rara uma pessoa para um clínico geral, como ele vai tratar uma doença rara? Tem que ter uma especialidade, tem que saber o que está fazendo. É aí que diferencia. E outra coisa que deixa também, né, o segurado um pouco mais confortável com relação à perícia judicial, é que o perito judicial, ele não tem vínculo com o INSS. Diferente, como nós falamos, né, do médico que presta lá o concurso no INSS e vira perito, né? Bom, prorrogação, né? Revisões. É necessária documentação oficial, toda documentação relacionada à doença ou à lesão, tá? A incapacidade, ela deve ser comprovada na perícia, né? Sendo não comparecimento na perícia, motivo de indeferimento e cancelamento do pedido, tá? Caso o perito não possa comparecer, né? Também existem casos que o perito, ele não vai poder estar na data e horário marcado, o INSS deve lhe comunicar, tá? Durante a perícia, a presença física, né, é crucial. O INSS está querendo colocar aí a perícia online, né? Eu já dei minha posição e outros itens com relação a isso, né? Como eu falei, dois, três minutos com o perito do INSS, frente a frente. Vocês imaginam online, né? Como aqui na câmera, né? Eu falando com vocês. Esse período que eu estou falando disso, já a perícia já teria terminado. Então, vai ser uma situação muito difícil, como também o que está causando essa inteligência artificial. Nessas análises documentais, né? Muitas vezes, não é informado, mas a sua documentação, ela pode estar nesse momento agora, passando por uma perícia, passando por uma avaliação de um robô, né? Como é que será que esse robô age? Como é que será que vai ser avaliado? É o mesmo padrão para todos os benefícios, mas os benefícios são diferentes, né? É comum, né, as perícias do INSS resultarem em negativas, né? Pois os médicos responsáveis, na sua maioria, não são especializados na área aí, né, da condição de segurado. Em caso que o benefício for negado, é possível você recorrer, né? Entrar com recurso administrativo em até 30 dias. Mas se a negativa for relacionada e o não reconhecimento da incapacidade continuar, a via judicial é necessária. A perícia judicial, ela solicitada para fornecer prova adicional a processos judiciais, é realizada por um perito nomeado pelo juiz, mesmo que não seja obrigatório ter um advogado para processos na Justiça Federal, é altamente recomendável, né? Você mesmo pode, por exemplo, entrar com o processo, fazer toda lá os procedimentos para entrar na Justiça Federal. Um advogado, ele cobra, mas ele vai saber, ele conhece a lei, ele conhece os caminhos, ele sabe como é que funciona, né? Aí vai, cada caso é um caso, tá? A perícia judicial, você tem a oportunidade de apresentar a história, explicar como aconteceu a doença, né, que incapacitou, a, por exemplo, a possibilidade de você ter um diagnóstico muito mais claro, muito mais preciso e muito mais seguro, tá? Dessa forma, o juiz vai ser comunicado desse laudo, né, que esse perito judicial, ele diagnosticou. se for desfavorável, você perdeu o processo judicial? Não, pessoal, porque o juiz também, ele pode ter uma convicção diferente, ou ele nomear um novo perito para ter uma segunda opinião, ou então, através da documentação que você entregou anexada ao processo, o juiz pode ter ali a convicção de que seus direitos realmente foram feridos no INSS, tá? E que você tem direito ao benefício. É claro que ele vai ter que justificar o porquê, né, ele não qualificou, ele não seguiu, no caso, a recomendação do perito judicial dizendo que não existe uma incapacidade e que você está apto ao trabalho, né? Um caso interessante aconteceu no TRF3, né, que olha como é que funciona, né? Foi reconhecido judicialmente o direito à aposentadoria de um segurado, né? O INSS negou, esse segurado recorreu à justiça, a justiça reconheceu o direito desse segurado e determinou o INSS a implantação da aposentadoria. Passou-se dois anos e a aposentadoria não foi implantada, esse segurado retornou à justiça. Isso, né, deu um problema tão grande que o INSS teve que pagar indenizações danos morais, né, devido ao tempo, a demora da implantação. Magistrados condenaram o INSS também a outras multas. Por quê? Porque o INSS ainda alegava que esse segurado não tinha direito. Olha lá, então, mesmo com uma sentença judicial, fica difícil, né, o INSS agir dessa maneira. Então, é necessário muitas vezes que você, por exemplo, você ganhou a ação judicial, o INSS tem 30 dias para fazer uma implantação de um benefício e ele não faz. Qual é o recurso que você tem? Aguardar dois anos? Não, é entrar com o mandado de segurança depois de 30 dias. Agora, é necessário um advogado nesse caso, tá? Não é como você iniciar um processo sem advogado. O mandado de segurança é preciso um advogado, tá? Ele vai cobrar honorários, tá? Eu já ouvi falar que não é barato, mas, dependendo da situação, vale a pena. Os prazos, né, para benefícios no INSS são diferentes, tá? Por exemplo, o BPC é 90 dias que tem prazo, tá? A aposentadoria sem ser aposentadoria por invalidez também é 90 dias. A aposentadoria por invalidez e o auxílio doença é 45 dias. O auxílio acidente 60 dias igual a pensão por morte também 60 dias, tá? Então, para vocês verem essa inteligência artificial como eu falei, ela faz uma varredura, ela tem esses prazos, né? Ela atende os requisitos. Eu não sei se é confiável, tá, pessoal? Mas é aquilo, né? Quando você tem os seus direitos negados, você se sente injustiçado, é a justiça o melhor caminho. Agora, em abril também, né, uma notícia também de causar estranheza e um pouco de preocupação nos segurados é o tal do ateste e jude, né? Quando você tem o seu benefício negado, você vai agora a partir de abril procurar a justiça, vai haver aí uma solicitação do juiz com relação a toda a documentação que comprove a sua incapacidade e esse juiz vai mandar digitalmente para o INSS para essa inteligência artificial fazer uma nova avaliação da situação. Quer dizer, se ele já foi recusado, né, quando você pediu no INSS, você vai na justiça por causa disso e o juiz manda a documentação de volta para o INSS para ser analisado, perdeu a necessidade aí da ação judicial. E é exatamente isso que o INSS, o Ministério Público e a justiça estão tentando fazer, desestimular as pessoas que têm uma negativa do INSS de procurar a justiça, porque por mais que eles tentem fazer mutirões para tentar dar uma finalização, uma sentença em processo, todos os dias. São centenas no Brasil, milhares de pessoas diariamente procurando os tribunais regionais federais querendo abrir uma ação contra o INSS. E nada mais justo, o segurado ele fez a parte dele, que é contribuir com o INSS. O INSS é como um seguro, pessoal, a gente paga o INSS exatamente para isso. Como eu falei no início do vídeo, ninguém fica doente porque quer, ninguém sofre um acidente porque quer. E se você paga um seguro, para quê? Na hora da necessidade esse seguro te dê suporte. É para isso que é pago o INSS, não é para ser pago para ficar dando dinheiro para juiz, ficar dando dinheiro para funcionário público, não é para isso que a gente paga. Apesar que os nossos impostos aqui, a gente paga tanto imposto que nem sabe para onde vai. Aliás, a gente sabe para onde vai. É que a gente não pode falar muito aqui, porque senão pode causar até algum problema. Mas ninguém mais é bobo. A internet veio para abrir os olhos e abrir os olhos de muita gente. Apesar que tem muita gente dormindo em berço esplêndido ainda, que não enxerga, está na frente, está na cara e não consegue ver. mas vamos ter esperança. Eu acho que o recado foi dado com relação a processo judicial, como é que funciona. Você estar com a documentação sempre atualizada, sempre de olho no portal meu INSS, pelo menos uma vez por semana, ver se o seu benefício está ativo, se existe algum novo pedido, se existe algum cumprimento de exigência. Quem está em análise na reabilitação profissional, tem como você verificar se o seu benefício está em análise em um pedido, também tem como você acompanhar. Você agora sabe os prazos que eu falei aqui, é muito importante porque você sabe quando vence o prazo e é o momento de você cobrar, fazer uma reclamação numa ouvidoria, ligar para o 135, ficar no pé do INSS. O INSS não está preocupado com a sua situação, não, viu, meu amigo e minha amiga? Se você tem dinheiro ou não para sustentar a sua família, para eles deixar o benefício em análise lá não muda nada para eles, tá? Nós somos simplesmente um CPF, eles não nos olham como pessoas, tá? Eles olham a gente como número. Então, cabe a você ficar atento, né? É o que eu estou aqui falando, o interessado pelo recebimento do benefício é você. Você, em primeiro lugar, tem que se interessar. Se você não der bola, o INSS menos ainda. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí, né, porque às vezes a gente faz algum desabafo ou chama atenção para certas coisas, né? Que a gente cansa também, né, de ver certas coisas todos os dias, né? Eu falo de INSS aqui todos os dias, tem dia que eu vou dormir com a cabeça explodindo, porque fica, fica, né, uma revolta de situações que a gente sabe, que a gente vê nos comentários aqui no canal, situações com pessoas, né? Não se está lidando com um bicho, não se está lidando com um objeto, está se lidando com pessoas que estão passando dificuldade, necessidade. Infelizmente, a gente tem que ver essas situações e o que eu posso fazer é isso aqui, é trazer conhecimento, mostrar caminhos, mostrar formas de vocês resolverem, é o objetivo aqui do canal. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre ser beneficiado aí com os nossos novos conteúdos. Você não paga nada, não precisa se preocupar que ninguém vai ficar mandando e-mail para você, aqui você assiste quantas vezes você quiser os vídeos, quantas vezes necessitar, tudo tranquilo, tá, pessoal? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu não tenho como agradecer, né? Sempre me incentivando, interagindo, ajudando, vocês também são responsáveis, né? Por tudo isso aqui, estar graças a Deus seguindo em frente. Eu deixo a vocês aí um forte abraço, que a paz, saúde, prosperidade, alegria reine no meio da sua família, no seu lar, a todos os momentos, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobra a todos vocês e a seus familiares. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.